Eu sou muito feliz por ser vaqueiro Me criei no sertão pegando gado Pelo simples olhar de uma morena Eu fiquei para sempre apaixonado Eu pensava que fosse brincadeira Uma noite tão linda de fogueira Sem querer segurei na sua mão Se eu contar, pouca gente acredita Nessa jovem tão meiga e tão bonita É a fenda mais nova do patrão Quando são cinco horas da manhã Penso em Deus e pra luta me levanto Com a vista no pátio da fazenda Vejo gado malhado em todo canto Como sou da fazenda um bom vaqueiro Sai de ponta de pés pelo terreiro Atendendo os impulsos da paixão Sem temer a carranca do pai dela A calçada eu me escoro na janela E dou um beijo na filha do patrão No final de semana tem forró Eu termino mais cedo o meu trabalho Dou comida, o cavalo e prendo o gado Guardo a cela, o gibão e o chocalho O encontro marcado pra nós dois Ela chega primeiro e eu depois E o encontro da gente é no salão Invejosos, o xixão sem descanso Comentando na festa que eu só danço Com a fim da caçula do patrão O seu pai descobriu nosso namoro Quem é pobre com rico nunca pole Ainda bem que na minha profissão Não conheço um vaqueiro pra ser mole Decidi-me a falar com o pai dela E pedi para me casar com ela Mas o velho zangado disse que não Me expulsou da fazenda para fora Dessa vez eu vou ter que ir embora Mas só vou com a filha do patrão Me expulsou da fazenda para fora Dessa vez eu vou ter que ir embora Mas só vou com a filha do patrão Mas só vou com a filha do patrão Fiquei sabendo da sua partida Quando alguém dizia ela foi embora Foi essa fase pior dos meus dias Eu quase morria nessa mesma hora Me senti frágil e desiludido Perdido no tempo sem achar caminho Querendo vê-la sem chance nenhuma Me perguntando sem resposta alguma Por que quem ama me deixou sozinho Demora uma hora junto ao telefone Aguardando apenas uma ligação Dizendo ao menos amor eu partei Estou com saudade quanto a solidão Ligação sua nem por piedade Ai me dá vontade de sair gritando Que sorta minha qual o mal que eu fiz Não tenho paz nem vivi feliz Quem tanto ama o partiu me deixando Fico pensando que vai chegar a carta Sempre que o carteiro vem na minha rua Não chega nada e eu ligo o raio Escuto mensagem mas nenhuma sua Me desespero por não ter notícia Sem ter pelo menos a quem perguntar Se a sua ida tava planejada Por que partiu sem me dizer nada E se ainda vai querer voltar E no lugar dos nossos encontros Ativa a lembrança e meu desespero Conforta a força dos nossos abraços Em algumas roupas que ficou seu cheiro Rezo pedindo que outra pessoa Não consiga nunca sua companhia E que essa ausência logo chega ao fim Para seu corpo bem colado em mim Vira a rotina do meu dia a dia E que essa ausência logo chega ao fim Para seu corpo bem colado em mim Vira a rotina do meu dia a dia E que essa ausência logo chega ao fim Meu amor, você precisa acreditar que eu te amo Essas lágrimas que derramam É por ti e por te amar Muitos não entendem, dizem Homem que é homem não chora Mas por quem a gente adora Não faz vergonha chorar Meu coração vive triste Por não te ver toda hora Se eu pudesse estava agora Nos seus braços, meu amor Por não poder sofrer choro Porque sem te ver querido Vivo mais sinto que a vida Sem você não tem valor Apesar desta distância Não consigo lhe esquecer Juro aqui por não te ver De saudade estou morrendo Nossos corações se amam Somos dois apaixonados Mas vivemos separados Por isso estamos sofrendo Sei que tem muitos querendo Conquistar seu coração Mas você jura que não Não me trai com outro alguém Eu também lhe digo o mesmo Só quero você comigo Não pretendo e nem consigo Lhe deixar por mais ninguém Você nasceu pra ser minha Eu nasci pra te querer Meu amor, venha me ver Agora quando puder Pra eu lhe dizer em nome Desse amor que não tem fim A não ser você pra mim Não existe outra mulher Quero te ver Mas não posso Estou sujeito ao desprezo Vivo como um pássaro preso Sem direito à liberdade Já que você tem mais chance De me ver mulher querida Vem da vida, minha vida E não me mate de saudade Já que você tem mais chance De me ver mulher querida Vem da vida, minha vida E não me mate de saudade Vem da vida, minha vida Por que que o destino Separou a gente Se nós nos amamos Com tanto fervor Se o Deus que protege Quem ama pra sempre Por que que nos deixa Sofrer tanta dor Meu bem, se acaso Estiver me ouvindo Se não tiver como Vir até aqui Suporte a tristeza Rezando comigo A única oração Que eu aprendi Deus amor O tempo que nos separa Seja tão passageiro Quanto uma chuva de verão Amor que nos envolve Seja tão forte Quanto os nossos pensamentos Supera a saudade Que nunca mais entre nós Haja separação Amor se a saudade Doe muito, muito Se você achar Que não vai resistir É vida Os momentos que passamos juntos Eu faria o mesmo Se ela me agredir Se alguma lágrima Cair dos seus olhos Não perca a esperança E nem a sensatez Suporte a saudade Rezando comigo Alimente o sonho E reze outra vez Deus amor O tempo que nos separa Seja tão passageiro Quanto uma chuva de verão Amor que nos envolve Seja tão forte Quanto os nossos pensamentos Supera a saudade Que nunca mais entre nós Haja separação Seremos felizes Assim que o destino Virá nosso amigo E nos pôr frente a frente Nos deixar juntinhos Como desejamos E nunca mais nada Separar a gente Mas enquanto tudo Não vai dando certo E as horas não correm Ao nosso favor O melhor caminho E talvez o mais certo É rezarmos sempre A oração do amor Em nome da paz E do bíblio do amor Que nos envolve em tanto Amém A oração do amor 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 E eu me embriagava E eu me embriagava de amor Nos seus braços Quando nos tocamos Pede o juiz Fim daquela noite Nosso paraíso A lua sorria Com nossos abraços E eu me embriagava De amar Nos seus braços Trocamos palavras Beijos e cariça Em meias estrelas Um ao outro perto Apesar que o nosso amor É proibido Eu não acredito Que não seja certo A gente gosta De quem gosta Da gente Onde existe amor A vida fica bela Nem que a vida Vira o mundo Pegue fogo Não desisto nunca De lutar por ela Nem que a vida Vira o mundo Pegue fogo Não desisto nunca De lutar por ela Através do rádio Nossos corações Cifrarão as frases Das minhas canções São muitas pessoas Que estão me escutando Mas só ela sabe Pra quem tô cantando Através do rádio Nossos corações Cifrarão as frases Das minhas canções São muitas pessoas Que estão me escutando Mas só ela sabe Pra quem tô cantando Eu hoje amaneci Com vontade de lhe ver Pra repetir Os nossos momentos De prazer Você não é só minha Mas se quiser vai ser Prometo lhe assumir É só você querer Eu vou fazer de tudo Pra nunca lhe perder Faz pena a nossa história De amor ser proibida Porque você com outro Já é comprometida Entre o amor e o medo Você está dividida Mas fale que meus braços Se sente protegida Eu juro que não quero Sair da sua vida Amar sem liberdade Não tem quem se acostume Porque a cada encontro O tempo se resume Quando lhe veja ao lado Do homem que ele assume Que ele lhe faz carinho E respira o seu perfume O meu coração fica doente De ciúme As vezes perco o sono E me sinto sonhador Querendo em minha cama Seu corpo sedutor Pra passar toda noite Sentindo seu calor Eu e você Debaixo do mesmo cobertor Entregues ao desejo E vivendo um grande amor Eu e você Debaixo do mesmo cobertor Entregues ao desejo E vivendo um grande amor E vivendo um grande amor Debaixo do mesmo cobertor E vivendo um grande amor Eu adoeço de saudade Quando não consigo falar com você Ligo do meu telefone Só caixa a mensagem Quer me atender E a distância que separa Esse amor da gente Doe meu coração Por favor liga pra mim Eu estou quase no fim Vivendo na solidão Por favor liga pra mim Eu estou quase no fim Vivendo na solidão Eu te escrevi uma mensagem Falando da gente E você vai gostar Leia com muito carinho E deixe arquivada no seu celular Pra quando tiver com saudade Leia novamente Senta e peço por favor Saiba que eu te amo demais E desse amor eu corro atrás Seja para onde for Saiba que eu te amo demais E desse amor eu corro atrás Seja para onde for Eu escrevi essa canção Com muita saudade Falando em nós dois O que vou dizer e agora Não posso deixar pra dizer depois Eu estou me declarando Por favor escute o meu coração Ele não é o culpado De eu viver apaixonado Por você minha paixão Ele não é o culpado De eu viver apaixonado Por você minha paixão Eu escrevi essa canção Com muita saudade Falando em nós dois O que vou dizer e agora Não posso deixar pra dizer depois Eu estou me declarando Por favor escute o meu coração Ele não é o culpado De eu viver apaixonado Por você minha paixão Ele não é o culpado De eu viver apaixonado Por você minha paixão De eu viver apaixonado E eu viver apaixonado De eu viver apaixonado Eu espero que meu coração Eu espero que minha paixão Eu estou me levar apaixonado Eu quero que minha paixão Eu não sei que minha paixão Eu sei que não vou Vai ser fácil Lhe tirar do coração Mas mesmo estando ao seu lado Tão me falta solidão Sua falta de carinho Em tristestos dias meus Acho que já está na hora Da gente dizer adeus Este amor de aparência Muito me faz padecer Tô sofrendo, estou carente Tô vivendo por viver Este amor de aparência Muito me faz padecer Tô sofrendo, estou carente Tô vivendo por viver Quando os afetos se acabam A beleza se desfaz Os desejos vão embora A paixão fica pra trás Vai se transformando em sonhos O que foi realidade Logo morra a esperança E o amor vira saudade Nesta estrada de mentira Não devemos mais seguir Dividindo a mesma cama Fingindo amor sem sentir Nesta estrada de mentira Não devemos mais seguir Dividindo a mesma cama Fingindo amor sem sentir Já não vejo nos seus olhos Frase do seu coração Mas já trago no meu rosto Marca da desilusão Mas com o passar dos tempos Tudo se resolverá Juntos ou não seguiremos E o que tiver de ser será Quando não se molha a planta Seca o galho e murcha a flor E a mesma coisa acontece Se não cuidarmos do amor Quando não se molha a planta Seca o galho e murcha a flor E a mesma coisa acontece Se não cuidarmos do amor Seca o galho e murcha a flor Amar seus defeitos é minha virtude Eu mudo de casa Caso você mude Rimel não use Sombra não coloque Seu rosto é perfeito Sem nenhum retoque Não mude o corte Nem pinte os cabelos Você faz moda Sem seguir modelos Anéis, pulseiras e bricos Pra quê? Você usa joias Se a joia é você Eu tenho medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixonar Morro de medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixonar Quem muda o caráter Muda a consciência É essencial Manter a essência Mesmo com arte Um artificial Não destrói o brilho Do que é natural Você tem algo que só Deus explica Quanto mais simples Mais bonita fica Como foi ontem Que seja amanhã Eu nasci seu homem Vou morrer seu fã Eu tenho medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixonar Morro de medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixonar Quem muda o caráter Muda a consciência É essencial Manter a essência Mesmo com arte Um artificial Não destrói o brilho Do que é natural Você tem algo que só Deus explica Quanto mais simples Mais bonita fica Como foi ontem Que seja amanhã Eu nasci seu homem Vou morrer seu fã Eu tenho medo de você mudar Que a outra pessoa não me apaixonar Morro de medo de você mudar Que a outra pessoa não me apaixonar Tudo quero de você mudar Você tem algo que não me apaixonar Eu não sei lá Entre soluços Eu escrevi essa cartinha Para dizer a falta que Sinto daí Talvez você Está sentindo A falta minha No pé do rádio Também lembra no daqui Olhem meus olhos Vejam quanto estou sofrendo Vejam meu rosto As manchas da solidão Meu coração ainda Espera o seu regresso Por Deus eu peço E ajude meu coração Sua família Talvez não goste de mim Os meus parentes Também não lhe querem bem Mas vou lutar Com nosso amor Até o fim Confia em mim Que eu não lhe troco Por ninguém Você me diz Você me diz que nosso amor É um segredo Eu tenho medo Deste amor se acabar Não sei viver sem seu amor Minha querida Nem quero a vida Se você me abandonar Quando estou perto de você Me sinto bem Quando estou longe de você Me sinto mal Choro e salvo Salvo você Com outro alguém Já não consigo Mas vai lá Pra meu rival Enquanto outro beija Na tua afeição Meu coração chorando Espera pra depois Não vai chorar Quando escutar Essa canção Fica feliz Deixe que eu chore Por nós dois Seus pais não querem Que você fique comigo Mas se eu partir Pra te deixar Será pior Enquanto mais O nosso amor For proibido Sendo escondidos Tem momentos Que é melhor Embora sei Que você beija Outro alguém Mas sei também Que você gosta Só de mim Fique calada Vá por mim Espera a chance A gente O lance Que eu te amo Mesmo assim Fique calada Vá por mim Espera a chance A gente O lance Que eu te amo Mesmo assim Fique calada Vá por mim Espera a chance A gente O lance Que eu te amo Mesmo assim Pra mim Hoje é o dia Mais lindo que existe Eu tenho mil razões Para não estar triste Porque hoje é o dia Em que mamãe querida Está comemorando Mais um ano Em sua vida Eu lhe parabenizo Com toda gratidão Eu sei que ela me ama De todo coração Eu vou trazer pra ela As flores do jardim Que as flores não representam O que mamãe é pra mim Eu vou pedir a Deus Nesta data querida Que lhe conceda paz Saúde em sua vida Que os meus manos lhe amem Como eu procuro amar Deus lhe dê paciência Para sempre me zelar No seu aniversário Uma mãe Se eu pudesse Lhe daria o presente Que a senhora merece Mas já que eu não posso De todo coração O filho que ele ama Oferece essa canção É sua honestidade Carinho e desempenho Razão do meu orgulho Por ter a mãe que tenho De cada um dos filhos Receba um forte abraço E mais uma homenagem Desta canção que ele faz Mamãe é uma rosa Que temos por odor Nós somos beija-flores Sugando o mel da flor De mim e meus irmãos Todos em nossa voz Receba mamãezinha Parabéns de todos nós De mim e meus irmãos Todos em nossa voz Receba mamãezinha Parabéns de todos nós Resheard-os Vem e meus irmãos Eu estou lembrando agora De uma pessoa que partiu pra longe Despeçando amor, carinho Beijos e abraços de quem lhe adora Desobedecendo as ordens do meu coração Tanto que eu pedi a ela pra não ir embora Eu queria muito que ela voltasse Mandasse e-mail pra mim ou ligasse A qualquer momento, de qualquer lugar A vida sem ela ficou tão sem graça Não passou do tempo, mas o tempo passa Por nós dois o tempo não pode esperar Sua antiga residência ficou esquisita Com sua partida Embora a família dela ainda me trate Com todo carinho Quando passo ali por perto Bate uma saudade Uma forte dor me ataca Quando estou sozinho Meu Deus, como é ruim passar naquela estrada Ao chegar na casa da mulher amada E não saber notícia de como ela está Quando for agora eu vou por outro canto Sabe aquela casa que eu andava tanto A mulher que amo não mora mais lá Sua antiga residência ficou esquisita Com sua partida Com sua partida Embora a família dela ainda me trate Com todo carinho Quando passo ali por perto 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 Bate uma saudade E não mora mais lá Meu Deus, como é ruim passar naquela estrada Ao chegar na casa da mulher amada E não saber notícia de como ela está Quando passo ali por perto Sabe aquela casa que eu andava tanto A mulher que amo não mora mais lá 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 Obrigado.